Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha e hoje estou aqui com vocês para apresentar uma super dica da minha matéria Direito Internacional. E hoje nós iremos falar sobre a questão da homologação de sentença estrangeira. Isso mesmo. Primeiro ponto importante, diferenciar sentença estrangeira de sentença internacional. Sentença estrangeira é aquela produzida por uma jurisdição de um Estado estrangeiro. Já a sentença internacional é aquela produzida por um órgão jurisdicional de algum organismo internacional. Aqui no caso nós iremos trabalhar com homologação de sentença estrangeira, ou seja, aquela sentença produzida pelo poder judiciário de um outro Estado. Jóia? Feito essa primeira diferenciação, devemos também diferenciar a questão da carta rogatória e a carta de sentença relacionado a dois instrumentos bastante utilizados nessa cooperação internacional do direito internacional privado. Vem aqui comigo? Olha bem, em caso de decisão interlocutória de alguma causa, algum processo no âmbito internacional, será necessário o envio de uma carta rogatória. Por exemplo, um juiz na Alemanha precisa ouvir uma testemunha que está no Brasil. Ele faz essa solicitação dessa oitiva via carta rogatória. Mas é uma sentença que já transitou em julgado na Alemanha. Ela vem para o Brasil para ser executada. Aí sim estamos falando de homologação de sentença. Desta homologação de sentença será gerada uma carta de sentença. Ok? Então não devemos confundir as duas coisas. Na carta de sentença vai ser estabelecida de que forma aquela sentença deve ser executada. Jóia? Outra dica importante relacionada a homologação de sentença. Não há que se falar em litispendência com ação na justiça brasileira. Ou seja, se eu tenho uma ação proposta perante um tribunal estrangeiro, isso não impede que uma ação também seja apresentada aqui no Brasil envolvendo as mesmas partes com base nos mesmos fatos. Por quê? Porque o direito aplicado será diferente. Ok? Além disso, não há litispendência também se houver uma causa no Brasil relacionada às mesmas partes e o mesmo fato, só que é uma causa na justiça brasileira juntamente com uma causa que ainda está na fase de homologação. É uma ação homologanda. Então nessas duas hipóteses de ação proposta perante tribunal estrangeiro ou ação em processo de homologação, não há que se falar em litispendência com ação na justiça brasileira. Ok? Fica aí então essas dicas para vocês. Foco, fé, determinação e corre. Por quê? Porque a carteirinha é sua. Até a próxima! Tchau!